O que é Pinterest e como ele pode te ajudar a viajar mais e melhor? Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O que é Pinterest? Pinterest é uma rede social, mas ela é um pouco diferente do Instagram, do Twitter e do Facebook. Primeiro vamos pelo nome. Pinterest. Pin é alfinete e interest é interesse. Então, pelo nome você já consegue ter mais ou menos uma ideia do que é essa rede social. É um mural de ideias. O objetivo dessa rede social é que você construa o seu mural de ideias e que você siga pessoas com os mesmos interesses que o seu. Então, como é que funciona? No Pinterest, você vai ter o seu board, que é o seu mural, onde você pode organizar as suas ideias e os seus interesses através de alfinetes. Como se você fosse mesmo. Então, um mural físico onde você fosse colocar e fixar as suas ideias lá. Ele pode ser incorporado às suas outras redes sociais. Então, você consegue compartilhar conteúdo do seu Facebook, do seu Twitter, de algum site que você tenha visto alguma coisa interessante, do seu Instagram. Você pode compartilhar e organizar tudo isso que você achou interessante para você e organizar em murais dentro do seu mural maior. Como que funciona isso? Quando você entrar no Pinterest, na parte superior da tela, vai ter uma barra de pesquisa. Como a do Google, por exemplo. E lá você pode colocar tudo aquilo que é do seu interesse, o que você quer pesquisar. Eu uso o Pinterest principalmente para organizar as minhas viagens. Então, eu pesquiso lá roteiro, curiosidades do país ou cidade que eu estou indo. E aí eu faço toda essa pesquisa, todo esse emaranhado de informação. Abro um mural com o nome da viagem e vou jogando ali todos os links e todas as informações que eu quero ler e estudar para poder fazer nessa viagem. Por que que o Pinterest é uma rede social que pode ajudar muito a você organizar as suas coisas? Não só a viagem, mas qualquer coisa que você quer organizar. Sabe quando você está pesquisando algo na internet e você abre várias abas para poder ler todas elas e ter novas ideias e aprender novas coisas e aí você gostou muito daquele artigo, daquela fotografia, daquele texto e você não sabe como salvar aquilo. Aí você copia o link, cola numa barra de tarefas ou em algum bloco de notas e você perde aquilo depois. Para você lembrar, você tem que clicar, abrir para saber o que é. No Pinterest não. Se você estiver usando o navegador do Google Chrome, você pode instalar o plugin do Pinterest. Ele vai ficar localizado na parte direita superior e ali sempre que você estiver num site em que você gostou de alguma imagem ou de alguma informação ali, basta você pinar e jogar no mural de interesse seu e organizar lá os seus murais da forma que você quiser. Dentro do aplicativo, você tem três tipos de murais que você pode fazer. Os boards, que o aplicativo chama. Você pode ter o board secreto, que só você vê e só você mexe, né? Então eu quero colocar ali ideias de posts, por exemplo. Eu não quero que ninguém veja minhas ideias de posts futuro. Então eu coloco o secreto e jogo ali todos os links, todas as ideias e imagens e inspirações que eu tenho para produzir conteúdo para a internet. A segunda forma é o individual. Um mural individual, todas as pessoas podem ver, só que só você pode alterar. Então, por exemplo, eu posso seguir o seu mural e me inspirar com as coisas que você pinou ali, mas eu não posso alterar, eu não posso incluir nenhum pin ali dentro do seu mural. Esse é o individual. A terceira opção é o coletivo, por exemplo. No meu caso, se eu for viajar com alguém, eu abro um mural e ali dentro daquele mural, eu e a pessoa podemos alterar. Podemos colocar links, comentar, curtir e os dois vão ver e os dois podem alterar. Existem essas três formas de você criar murais dentro do Pinterest. Agora que você sabe o que é a rede social, como ela pode te ajudar e ser útil para você, é bom que você saiba a linguagem daquela plataforma para você chegar lá e não ficar perdido. Então, eu vou te explicar agora os termos que a rede social utiliza para você não ficar perdido lá dentro. Então, o primeiro termo é o PIN. É o próprio link. É a fotografia, é o texto, é a informação que você quer pinar. O que é pinar? É você pegar a sua informação e pendurar no seu mural de interesse. Então, pinar é o ato de você postar dentro do PIN. E PIN é o seu post, no caso. Seria como se fosse o seu post do Instagram. Board é o seu mural. É onde você vai colocar as suas ideias, os seus pins. E é onde você, no momento de pinar, é onde você solta e pendura as suas ideias. É no board, são os seus painéis. E os outros termos, vocês já estão acostumados. Que eu posso dar like, que é apenas curtir um PIN. Eu posso repostar, repinar alguma coisa dentro da rede social. E eu posso seguir. Essa parte de seguir é muito interessante. Você pode seguir um usuário. Por exemplo, eu tenho a conta lá no Pinterest, que é o Maria Quer Viajar. E eu tenho alguns painéis de viagem. Mas eu tenho muito painel de decoração, ideia pra festa, inspirações pra organização de armário na cozinha, armário do quarto. Essas coisas. E aí, se você não tiver interesse em seguir essas coisas, você pode seguir apenas alguns painéis. Então, eu só tenho interesse nos painéis de viagem. Você pode ir lá e seguir somente os painéis de viagem do meu perfil no Pinterest. Você não precisa me seguir todos os meus painéis. Então, é interessante porque realmente você agrupa só os seus pontos de interesse ali. Pra você estar recebendo sempre bastante informação, inspiração e ideia nova. Pronto. Agora que você sabe o que fazer e como usar o Pinterest, eu vou te dar algumas dicas de como otimizar o seu trabalho, talvez. O Pinterest hoje é uma das redes sociais mais eficazes pra você compartilhar e distribuir informação. Então, se você tem algum trabalho, ou até mesmo alguma loja, vende alguma coisa, você trabalha com arte, com design, o Pinterest é uma das formas de engajamento mais positivas pro seu site, pra sua loja, como eu já falei. Ou, se você tiver algum Instagram, alguma rede social comercial que você queira divulgar, o Pinterest é uma forma super positiva de fazer isso. E você? Você já usava o Pinterest? Tem alguma funcionalidade que eu não falei aqui que você usava? Alguma forma que você trabalha no Pinterest? Deixa aí nos comentários pra eu poder ajudar as próximas pessoas. E também eu que posso estar lendo e aprendendo com você. Obrigada por ter assistido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma